Boa noite, fiel! Boa noite! Chegamos! Vídeo curto, rápido! E peço desculpas que não fiz a live hoje, que eu ia fazer, mas como vocês sabem, eu tô me recuperando. Essa semana foi difícil, muito cansativa. E hoje eu vou contar uma coisa pra vocês, eu vou ficar apagado o tempo todo. Então eu não fiz nada, então tá meio difícil. Então, mas a gente vai estar repaginado, zerado pra voltar com as lives. Mas vem trazer informação, né? Vamos falar um pouco do jogo de ontem. O Corinthians empate perto da ex-São Paulo por um a zero, num campo sem condição, pastoso, cheio d'água. Mas isso não é motivo pra desculpa que os dois se jogaram embaixo d'água, né? Uma jogada que o senhor Gil não vai sair com a cobertura de uma forma bizonha, que já faz parte do cotidiano dos últimos anos. A idade chegou. E aí o Duque Noz, numa falha também, né? Duque, pelo amor de Deus, né? Falta de bom senso com o volante, tem que cobrir o zagueiro. Quando ele sai pra cobertura. Mas até aí, tudo bem. Já foi. Mas o Corinthians ficou muito tempo com a pós-de-bola. Aquela pós-de-bola que eu sempre falava aqui, né? Ela não era fértil. Né? Era uma pós-de-bola infértil. Que ficava trocando bola, trocando bola. E não sai daquilo, Corinthians. Aquilo não sai do Corinthians. Que aquele que tá aqui de bola, que acontece, vai demorar. É a herança do Silvinho. Sem contar a posição física do time, que é horrível. E isso vai acelerar e muito. Muito. Tá ok? Essa é a minha opinião. Vitor Pereira. Ah, tem onde que tá na minha opinião também. O Paulinho tem que... Ó, o Paulinho, ó. Esse é o segundo volante, irmão. Não é ficar no meio dos zagueiros esperando a bola, não. Vem aqui atrás e inicia a jogada. É assim que você vai se dar bem. As substituições. Ele tentou mudar a forma tática. Ele tentou achar o objetivo de jogar. O time tá muito bem espalhado. Até porque, né? Tá aí com problemas de pandemia. Bom. O time joga... Tá aqui. Vamos pensar aqui. Eita, o time do Corinthians. O que fazer com esse time? Tá com o Vitor Pereira. Ele tá tentando fazer, gente. É um mau time. Ah, mas ele colocou pro Manning, não colocou o jogo. Gente, ele recebeu informações dos caras. Ele não tinha convivência com os caras. E aí tem que deixar mais de uma semana, 15 dias aí, pra ele conhecer todo o elenco. Aí, já vai saber o que fazer, o que fazer. E vou te falar. Esse bobeiro no próximo jogo já tem alteração no time do Corinthians. Ele vai mexer nesse time, ele vai achar um time. Tá? Vamos ter um pouco de calma. É fácil criticar. Mas com dois jogos, aí é complicado. Legal? Sobre o Gabriel Pereira. Deixa seu like, seu comentário aí embaixo, nos vídeos, que é muito importante. Bom, gente. O Gabriel Pereira, vendido por 5 milhões de euros. Por isso, só tem 65% dele. Vai ficar com 3 milhões, 250 mil. É um absurdo. Né? É um absurdo. Dá pra você comprar caneta e lá, pra você lá, pra você lá. 5 milhões, gente. Eu tô sem palavras, cara. Eu não sei o que falar pra você. Eu não tô dormindo com a cabeça, não. Eu tô aqui, eu tô aqui, 5 milhões. Não é 5, é 3,250. Mas eu tinha renovado o contrato do Gabriel pra ter uma multa de 100 milhões? Mas o contrato tava na gaveta até agora? Como assim? Vamos lá. O que pensar? 5 milhões de euros. Como é que tem 20 anos? Vai se tornar no Estados Unidos, vai pra Europa, vai pra Graterra, vai pra China, vai pra Cintia 4. E vai estar na hora que o Corinthians, deixa ele surpreender de fazer o novo, né? Foi, mas não, acho que hoje vai fazer alguma coisa noite. E isso precisa ser feito ontem. Isso é o... Muito difícil. Muito difícil. Do Gabriel Pedro, eu tô aqui pensando, pensando e não acho resposta, gente. Alguém tem a resposta pra me dar? Como é que você vê um jogador de 20 anos com 5 milhões de euros? Você não compra ninguém. Sabendo que é uma das horas do clube. Daqui a pouco alguém vem e leva o atos por 3 milhões também. Ah, ele falou, a gente vai embora, não sei o que lá. Bom. Bom. É isso. 3 milhões e 150 mil. Não dá pra nada. Já vendeu os jogadores de graça aí pros filmes nacionais. E o da Europa, eles pedem o dia do cafezinho. Eu quero ver se o Corinthians tem peito. Deixa eu ver. É o Vênis, né? Muito óbvio. Vamos lá, Corinthians. Vamos sentar a chá, pessoal, né? Primeira coisa, o elenco não pode trabalhar. Acho que trabalha o Monte Paulinho fazendo sozinho lá na frente, se matando sozinho, girando o corpo. Vai, volta. Ah, eu. Daí vem a preocupação com a restante da temporada. O Vitor Pereira pegou um bom dia andando, gente. Ele precisa de tempo pra treinar esse time. Então, quem levou a mal, tira o garoto de perto dele e deixa que ele deve fazer o trabalho dele. É isso, gente. Agora tem que ter calma. E agora fica a pergunta, né? O que fazer com 3 milhões 250 mil euros? Vai pagar a dívida, gente. Ou vai juntar o dinheiro e pagar o folha de pagamento, meia folha de pagamento do mês que vem. Aí o Gabriel Pereira vai pra fora, vai valer 100 milhões de euros. Você quer apostar comigo? Ouvi com o Paulo Gabriel, olha. 3 milhões 250 mil. Eu quero saber da sua opinião. O que o Corinthians vai fazer com 3 milhões 250 mil euros? Dos 5 milhões, o Corinthians pegou 60%. Eu, particularmente, tentaria trazer 2, 3 jogadores de time menores pra custear, né? Ter um custo baixo. Vamos ver se precisa fazer isso. O Corinthians jogou com 2 volantes, só que só um jogou. Juliano e Renato Augusto. Paulinho muito apagado, jogando atrás dos zagueiros. Não era o Paulinho. Não dá. Não tem, gente. Eu tô aqui. Não tem. Não tem ninguém no mercado de 3 milhões de euros que chega a vestir a camisa dos guris como titular. Ah, você que pega, já que o Roger Guedes tá mal, não tá querendo jogar bola, vai no Flamengo, eu te dou o Guedes e uma merré que me dá o Pedro. Entendeu? É isso. Ah, Guedes não tá jogando? Alô, técnico do senhor Viva Pereira. Qual é o Paterson? E eu tenho certeza que ele vai falar, não vou não me dar o Charles Quarteson. Ele vem estudando o time. Então, você que ele falou, tá acabando o cara embora. Pô, gente, pelo amor de Deus, o cara chegou agora. Mal trabalhou. Vai, vai, vai lá pra apoiar o time, não é pra ficar baiando, não. Ah, tem sim. O volante do Mirassol, número 5 lá. Quem me deve lembrar o nome, por favor. Quem mais? Eu acho que o Vitor Pereira vai colocar o Roger Guedes no banco em breve. Ele deixou claro que o Guedes não cumpriu as funções táticas que ele mandou. deram chances para o São Paulo ganhar o jogo, o time do São Paulo é fraco. Só que assim, esse filme também sentiu um monte de cansaço depois do segundo tempo. Uma que eu tava assumada com o campo. E outra que esse preparo físico tá horrível. Então, amanhã, 8 horas da manhã, senhores... Já vai ficar difícil? É isso. Não tem o que falar, gente. Palhaçada do Roberto Andrade. Eu não sei como é que o Duíde aceita isso. Eu não sei como é que os conselheiros do Duíde aceitam isso. Chato, chato. A palavra é certa. Sabe por quê, gente? Eu vivo até quieto, mas não falo a palavra não, porque o YouTube não me bloqueia. O cara vai no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, compra uma reserva por 10, 12 milhões de euros. Reserva. Se é titular, é 40 pau. O cara ali titular, deu a moral de boa, gente. Gente, não dá. Eu acho que o Gabriel Pereira pode vender, mas por esse valor, é o valor de jogador de mercado nacional. Como eu falei, os outros times não estão pagando com a Alps-Paris, não. Os caras vêm de jogador aí, o Gabriel Pereira põe no bolso por 30 milhões de euros, 20 milhões de euros. E o Corinthians pegou na bicharia. Parabéns. Parabéns, você faz a multivídua do Corinthians. E o Nelson Carinteria, porque não renovaram o contrato, quando era para renovar, estipula a multa em 100 milhões. Já não registrando o contrato, por causa do pensado? O contrato a multa é de 100 milhões? Como que eu vou explicar para a torcida que eu estou vendendo cara por 5? Você que pensou isso, está ferrado do mesmo jeito. O Bruno Henrique... Então, vamos aqui. Deixa o rapaz ver aqui. Vamos seguir em frente. Bom, o Corinthians de São Paulo é isso. O Corinthians vacilou por isso que você podia ter feito a goleada. Ficava tranquilo, relaxava. Vamos esperar. Não tem o que fazer, né? Parabéns, professor de Andrade. Alessandro, participando da negociação, parabéns. Vocês deram presente para mais um empresário. Aliás, é presente do Corinthians, só que não falta, né? Dere, senhor Moça, deram. Deram. Quando você não recebe um valor, é dado. Gamarra. Olha só a lista. Ô, gente, pelo amor de Deus. É surreal. Imagina um time desse, sem estar onde jogar, né? Então, fiel, acorde para a vida para a gente conseguir realizar sonhos. Tá ok? Amanhã, a gente traz o restante para cá, eu organismo de lá e para lá e vamos tentar. Mas o que eu quero explicar para vocês, dê espaços à Vitra Pereira, deixa ele trabalhar. É muito pouco tempo. Não dá para dar mais espaço, é para Gil, Jô, a cobrança tem que ser diária. Entrou, cobrou. Entendeu? Não dá mais. Tela dívida com o cara, pague em 20, 30 vezes, não precisa renovar com o ex-jogador. Isso a gente vai estar trazendo amanhã para vocês, tá? Então, todos os momentos que eu parei, fiquei aqui pensando, gente, eu não consegui achar, até agora, o porquê da venda do Vitor Pereira, ou do, desculpe, do Gabriel Pereira, por 5 milhões de euros. Era para ser menos, né? Dava sendo negociado com o Chá, que está por 4. Por que só no Corinthians, o Gabriel saia a troca de banana? Só no Corinthians. Por quê? Alguém pode me falar? Porque, gente, não tem lógica. Não tem lógica. O Corinthians, ficar pagando os jogadores aí, milhões, quando se quer, vem, e brunharia a vender. Eu não estava disposto, ou eu não vou avisar, eu vou desviar isso para vocês. 5 milhões de euros, aos 3, quando o Corinthians pegou, dá uns 18 milhões, mais ou menos, 18 ou 20 milhões. Hoje, não fale um atacante que você traz para os 18 milhões de reais, que chega para resolver. Se você tiver, me avise, por favor. Legal? Então, gente, esse é o vídeo. Amanhã voltamos com as lives, para falar de Corinthians. Vamos organizar tudo aqui amanhã. Tamo junto. E vai, Corinthians. Valeu. Valeu. se você releve ainda, desculpa. Desculpa, gente. Eu pensei que tinha encerrado.